Fala tropa, beleza? Mano, tô passando aqui no começo do vídeo aqui, velho, só pra falar pra vocês que essas partidas aí, mano, foram os melhores momentos de duas, três partidas que a gente jogou na ranqueada, tá ligado? Então, mano, espero que vocês gostem. Mano, nesse vídeo então aí, velho, vai ter umas balas na cabeça, vai ter umas balas bonitas, pá, vai ter uns números engraçados que eu separei, tá ligado? Então, mano, esse aí é o vídeo, espero que vocês gostem. Se você gostar aí, deixa o like, inscreve no canal, ativa o sino e compartilha o vídeo com algum amigo, sei lá, tá ligado? Porque, mano, vídeo assim dá mais trabalho de fazer porque a edição tem que ser um pouco melhorada, tá ligado? Então é isso aí, mano, fica com o vídeo aí, segue no Insta aí, tá aparecendo na tela, tá na descrição do vídeo. Então é isso aí, mano, fui! Dá gol, velho, dá pronto, Igor, porra! Eu vou postar no meu canal do YouTube, toba! Viado, você mandar esse fã, o LZN vai postar, garoto! Que eu posso postar no YouTube? Juro, juro, eu vou postar no YouTube! Não, mano, você é louco, você vai ficar hypado, viado! Ué, se fuder, vai ficar hypado bom, mano, vai pra positiva, nem duvida! Isso aí, o que você falou, pô! O que que eu falei? Fala aí, LZN, o que que ele falou? Fala aí, LZN, não sei! Pai, você deve botar palavras na minha boca, então... Você tá botando palavras na boca dele, mano! Moleque, você tá com esse filme aí, mano? Cu de apertar linguiça! Tem provas? Eu tenho! Tem! É, ô, você tá gravando mesmo, Guilherme? Tô! Apaga aí, Guilherme, tá de porra, mano! Apaga aí, Guilherme! Ô, Guilherme, você manda esse pra alguém, velho, do que vai conhecer, mano! Se o que é melhor pra fazer, agora você assume seus dedos, cara! Eu tô errado na vida, mano! Mano, no LZN, só de não, você já tá errado, né, mano? Caralho, eu sou negro, mano! Ele é... Ô, se você olha pro escuro e olha pro Igor, você não sabe quem é quem, mano! Mano, eu vou postar e vou mandar pra você, depois você aprova se quiser, tá ligado? Não, não, não posso, não, Guilherme, não posso! Tomar no cu, pô, pô, pô! Não vou postar não, Guilherme, tomar no cu, velho! Mas o Ice raipou porque ele é bom, né, mano? Ele é bom, né, mano? Ele é melhor que nós, né, velho? É, a sua opinião não vale de nada, né, mano? Então, tá suave! Ô, Igor, mas eu posso cortar os melhores momentos aqui, mano? Sem aquilo lá, sem aquilo, sem aquilo, sem aquilo! Só pra te ameaçar, né, mano? Na hora que você tiver já coisado, ele falou, ó! Você fica esperto aí, parça! Não, você apaga, já! Você apaga, já! Você apaga, já! Não! Não! Tecapa um nu, teitei outro! Tá bom, então! O outro ameadão! Ô, Igor, mas você não deixa eu usar nem pra... Nem se eu botar um pisão insano! Não, não, nada, nada! Não, não vai dar pra saber que você falou alguma coisa errada! Nada, nada, nada! Nada, vai só pra que eu usar! Porque vai dar um ar de suspense! Apaga, mas não manda pra ninguém, viado! Suave! Tem que mandar alguém forte, velho! Tem dois capas ali, tem um... Você quer jogar sala? Não quero! Quero, né, só vai acabar isso aqui, hein! Ah, eu também não quero mais, não! Foda-se! Foda-se! Não, não te perguntou nada? Foda-se, né, mano? Ô, o Foda-se é muito bom, né, mano? Fio de baiano! Eu acho que dá pra usar umas partes boas aqui, fazer um vídeo bom assim, mano! Só que eu não sei que título que ia pôr numa porra dessa, né, mano? Causa aleatórias! Você quer jogar fala? Meu Deus! Backtrack, Igor! Cebola é sedia, sedia é sedia, sedia é só de pessoa, né? Detenhou!